Ele voltou, gente! Eu achei o meu bolet, finalmente! Por que eu tô fazendo isso? Sabe, mas... Então... Ele é um óculos escuro, mano. Mano, quando a gente não tem óculos escuros, a gente fala... Tava achando... Vamos desenhar aqui no óculos... Tá escuro. Oi, galera! Tudo bem com vocês aí, né? Tipo, como é que é... Tá tão assim, baixinho, tá ligado? Ai, cara, se eu tinha algum pelo de bigode, agora não tem mais. Pedaço de grama, mané. Oi, galera, tudo bem? Como é que estão vocês? Comigo tudo ótimo, comigo tudo maravilhoso. Comigo tá uma coisa linda de se ver. Pra começar, eu já quero pedir desculpas. Se tiver um branco, um clarão na minha cara, tá? Não é fantasma, não é assombração, não é iluminati. É porque, tipo, a hora deve ser nove da noite. E aí eu falei, mano, eu tô muito ansioso pra gravar. Eu tô naquele pique, tipo, mano. Eu tenho que gravar algum vídeo porque eu tô super animado. E aí eu falei, ah, mano, eu não vou esperar até amanhã. Eu vou gravar agora. E me deu loucura e tal. Eu falei, mano, vai ficar um lixo a iluminação. Então eu decidi pegar o meu outro celular, liguei a lanterna dele e tá aqui na minha cara direto. Até que meio cego e tal. É por causa disso. Sabe, né, que eu adoro copiar, né, youtubers. Eu adoro, nossa, eu copie todo dia. Cada vídeo meu, eu copio um youtuber diferente. Pra vocês terem vendo? É, porque eu recebi um monte de comentário aí, todo mundo falando que eu copio o Cossielo. Mano, onde é que eu copio o Cossielo? Pô, vamos começar. Cossielo fala palavrão. Eu não falo palavrão. Tá, o Cossielo grava vídeo de futebol. E, tipo, eu sou um perna de pau no futebol. Se você gravar um vídeo de futebol falando sobre mim, era só pra eu falar que eu sou ruim quando eu futebol, tá ligado? Cossielo, tipo, posta um vídeo por mês. E eu posto um a cada dois dias, tá ligado? Então, tipo, como é que eu tô copiando com você? Ah, mas você sempre nas thumbnails coloca uma foto do seu vídeo e letra branca. O que que foi agora? Virou crime você colocar a letra branca e uma foto do seu vídeo na thumbnail? E, tipo, a foto nem do meu vídeo. Geralmente, tipo, eu sou uma pessoa extremamente relaxada, eu deixo thumbnail pra última hora. E, tipo, sempre tinha uma foto ali, sabe, bem cocô mesmo, tá ligado? Eu conto mais cocô. E, né, eu vou, boto lá e fica essa porcaria que vocês veem. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que, basicamente, o Marcos Coelho, lá do cara com o Raivoso, falou que se aqui o vídeo dele pegasse 400 mil likes, ele ia soltar o segundo aparte. Raja noivis antigo, raja noivis antigo, raja noivis antigo. Eu não entendi o que ele falou. Eu queria falar que, mano, nesse canal aqui tem 460 vídeos, tipo, privados. Que nesse aqui, pra vocês, só parece ser 100. Mas tem 400 vídeos privados de gameplay, de muita coisa interessante. E que, tipo, eu tô muito ansioso pra trazer um vídeo, vendo esses vídeos. Mas, assim, eu só vou saber se vocês querem isso mesmo, se vocês fizeram uma coisa pra mim, velho. Quero que vocês me ajudem a chegar sem seguidores no Instagram, tipo, assim. Eu vou gravar aqui o vídeo, e no momento que a gente pegar sem seguidores no Instagram, eu vou e posto. Ah, mas, Pig, se você não pegar sem seguidores no Instagram, que, tipo, é uma pergunta bem besta, porque uma hora eu vou pegar. Eu tenho fé. Tenho fé. Tem que ter fé, porque a fé é tudo, mano. A fé é a última que morre. Então, tipo assim, sei lá. Daqui a uma semana, mais ou menos, com certeza vai ter esse vídeo. Mas se você quiser ter, assim, esse vídeo, assim, mais apressado, né, mais rápido, eu quero ver esse vídeo logo, tal. Então, por favor, me segue lá no Instagram, arroba pigmaturgado, com dois olhos, bota aqui na tela, né, edição. Ué, como assim não precisa colocar na tela? Eu te pago pra quê, então, caramba? Bota aqui na tela pro pessoal ver. Ah, esquece, tá? Vai até na descrição, né, porque o editor ali é um cocô do caramba, eu não quero, não. Por que que eu pago pra esse cara, velho? Nossa. Hoje o vídeo vai ser sobre volta às aulas. Não, não vai ser aqueles vídeos de volta às aulas do pobre, volta às aulas do rico, não sei o que lá, e tudo mais. Porque, tipo, pra mim não tem pobre ou rico, tá ligado? O cara pode, sei lá, ter um braço, que, tipo, vai ser normal pra mim. Muita gente fala que, tipo, nossa, porque o cara é rico, porque ele vai pra escola com um iPhone, começa o ano com 90 canetas e termina com 91, tá ligado? O pobre chega na escola com uma foto da cumulada, não sei o que lá, e começa o ano com 5 canetas e termina com 2, tá ligado? Esses vlogueiros assim famosos, tá ligado? Todo mundo, tipo, já fez algum vídeo de versus alguma coisa. Mas não, não é isso. É só o final, é, começa às aulas, volta às aulas. Pra começar, voltar às aulas é uma coisa muito chata, um impacto muito grande, principalmente pra quem é preguiçoso e desocupado na vida, tipo eu, tá ligado? Mas é até que bom, porque, tipo assim, quando eu tô na escola, pelo menos eu lembro que dia é da semana. Tô fora da escola, sei lá, não sei se te dizer se hoje é dia 30 ou... Sei lá, tá ligado? Que me salva mais o calendário, tá ligado? Que é preguiçoso, mano? Recomendo demais. Calendário, hoje é a prova aqui, vou até fazer um review do calendário, algum vídeo desse, tá ligado? Mas, tipo, escola só serve pra isso, pra você poder aprender também, tipo, uma coisa muito boa, velho. Muito boa da escola, pra não ser sempre lembrar que dia é. Quando eu tô na escola, tipo, pode ser meia-noite e eu vou te responder que dia é, tá ligado? Certinho. Quando eu tô fora da escola, mesmo que você bote um calendário na minha cara, eu não vou saber que dia é, porque, sei lá, sei lá, é meu estilo. A volta das aulas também é bem legal, porque, tipo, você vai ver todos os seus amigos, que você fica com as férias inteiras, sabe? Que você, tipo, cara, todo mundo é assim, tá ligado? Todo mundo fala que vai fazer festa nas férias, que vai, sabe, marcar de no shopping, no cinema com a turma inteira. No final das contas, o máximo que você faz é ir no cinema com algum amigo teu, mas, tipo, nem é nada assim, tá ligado? É só um cinema graça, do caramba. Quer dizer, não quem se ir no cinema seria sem graça, mas, tipo, tá ligado? É mais especial quando você vai com todos os seus amigos lá no cinema, aí que o bagulho fica legal. Mas, tipo, sempre acaba que vocês ficam sem ver seus amigos nas férias. Eu sou assim, tipo, quando eu volto às aulas, acho que é a coisa mais próxima que eu tenho de contato com eles, tá ligado? A gente chega lá, nossa, é um abraça-abraça, tudo mais, todo mundo lá se abraçando, tudo, nossa, em outras aulas, Todo mundo lá sempre se confraternizando, mas sempre tem que ter alguém que não tá no clima. Sempre tem que ter alguém lá na escola que tá de, chega na escola de cara amarrada, não porque é a escola que começa a escolher estar feliz com a escola. Mano, eu admito que na escola, tá ligado? Pode ser bem chato, tá ligado? Na verdade, não pode ser. É chato em vários aspectos, tipo, pelo menos você tem que acordar cedo, velho. Quem gosta de acordar cedo? Quem gosta de acordar cedo, tá ligado? Quem em sã consciência vai responder que gosta de acordar cedo? Ninguém gosta de acordar cedo. Eu não gosto, você não gosta, ele não gosta, ela não gosta, ninguém gosta de acordar cedo. Mas vale muito a pena porque tipo assim, pode até um WhatsApp todo mundo lá e falar, não porque eu peguei mó velhinho, nossa, vai falar que nem um professor agora. Mas tipo, mano, a escola vai ajudar muito no futuro, mas tipo, muito mesmo, velho, tá ligado? Se você aí pensa que a vida inteira você vai morar com seus pais e que tipo, não vai ter que bancar nada, só vai ter que ficar dando rolê com os amigos e assim que lá, a vida inteira vai ser assim? Não, por vários motivos. Ah, mas meus pais me mimam e eles falaram que eu posso morar com meus pais até quando quiser. É triste falar isso, mas pode até ser um amigo mal, mas seus pais uma hora vão morrer, uma hora eles vão estar mais vivos aí pra poder te bancar. E você vai ser sozinho no mundo, como é que vai ser? Você não vai ter, você não vai ter aprendido nada, não vai ter emprego, não vai ter fonte de dinheiro, é, você vai morrer, você vai morrer de fome, vai morrer de fome. Então tipo, mano, aproveita agora que você só tem que ir na escola e que tipo, é fácil demais ir na escola, tá ligado? Tipo, é chato, é difícil, mas não é tão difícil quanto você tem que trabalhar, tá ligado? Então aproveita agora, mano, estuda bastante pra você poder tirar boas notas e tipo, depois você conseguir um emprego que seja fácil e que ao mesmo tempo dê dinheiro. E tipo, volta às aulas também e é bem legal porque tipo, não é toda escola que é assim, né? Geralmente é cada escola, sabe? Sempre, toda vez que você muda de ano, sempre você trava de professor. Mas acho que tem muita escola que tipo, o professor, continua sendo, mesmo que você muda de ano. Tipo, eu era do sexto, tô indo pro sétimo e tipo, sabe? Como eu falei já em vários vídeos, eu tenho, sei lá, 15 professores. Desses 15, pelo menos uns 8, eu vou ver eles de novo esse ano e tipo, o resto da minha vida porque eu vou ver eles na escola inteira, tá ligado? Aqueles professores que começam, sei lá, desde o quinto ano até o terceiro ano de ensino médio. E aí, né? Falei pra o salão porque não pode ir. Outra coisa, mano, que é muito boa da escola é a hora do recreio. Você vai sentir muito a cidade da hora do recreio nas férias. Tipo, tô sentindo muito a cidade da hora do recreio. Sabe? Algumas escolas o recreio é bem pouco. Tipo, aquele recreio de 5 minutos, tá ligado? Que não dá pra você brincar de nada. Mas o maneiro do recreio é você poder ficar lá com os amigos brincando, conversando, jogando papo fora, tá ligado? Tipo, é legal. Por que você não faz isso lá no chão? Não é a mesma coisa, velho. Na escola é tipo, sei lá, mil vezes mais legal porque, sabe? Você tá na escola, velho. Tipo, tá com uns 20 minutos, mas é o seguinte, educação física. Ah, mas, pig, por que você não joga bola na quadra, na pracinha, não sei o que lá? Mais uma vez, não é a mesma coisa. Na escola é tipo, milhões de vezes diferentes. Primeiro, porque é tipo, é muito mais fácil de você reunir um time. Se você monta um time, sei lá, na pracinha, tá ligado? Você não tem a garantia de que vão aparecer 10 pessoas pra poder montar um time. Dois times e cinco. Na escola, você tem a garantia que vai sempre aparecer pelo menos umas 20 crianças lá, dessas de 20, pelo menos umas 10 ou 12, e maneiro. É tipo isso, é garantia que você vai poder jogar bola. Também tipo, as brincadeiras, né, de pig, esconde e tudo mais. Tipo, não tem graça você brincar com na pracinha com um monte de criança que você não conhece. Então, galera, esse daqui foi um vídeo. Realmente, espero que vocês tenham gostado. Me segue nos meus twitters, arroba pigmadurgado com dois ós no final e com um ó no final. Editor, bota isso aqui na tela, tá ligado? Ah, você também não vai colocar isso na tela? Ah, você tá louco, hein? Pô. Tá, até na descrição. O pigmadurgado com dois ós, arroba pigmadurgado com dois ós no final, basicamente é meu twitter pessoal onde, tipo, tudo que acontece, eu posto lá. Ah, caiu um avião aqui em cima da minha casa e, tipo, tá pegando fogo, tá ligado? Eu vou e posto um tweet falando sobre isso. Ah, sei lá, minha casa tá pegando fogo aqui, tá perto da explodir, tipo, tá ligado? Posto um tweet falando sobre isso. Nossa, vai acontecer a pior show de todos os tempos, de que vai alagar a cidade inteira, o mundo inteiro, vai ter um dinúvio, vai ser a nova arca de noite, tudo mais. E sempre eu fico dando RT, sabe, só de perfil maneiro, eu sempre sigo de volta, se você me mandar seu canal lá no privado, eu sempre vou, inscrevo no canal da galera. Além também porque o Pigma Responde sempre coleta as perguntas do Twitter e também do YouTube, eu acho, principalmente do Twitter. Então, por favor, me segue lá também. E o arroba pigmadurgado com um ós só no final, que basicamente é o Twitter do canal. Eu criei esse Twitter pelo simples fato de que, tipo, eu posto uns 40 tweets por dia, então, tipo, ninguém tem paciência, tá ligado, pra poder me seguir com a notificação, receber 40 notificações por dia. Ninguém tem paciência, ninguém tem paciência. Então, se você seguiu o arroba pigmadurgado com um ós só e ativar a notificação, você só vai receber quando sair vídeo, só isso, você não vai receber nenhum outro tweet meu. Me segue no meu Instagram, arroba pigmadurgado com dois ós no final também, tipo, a maioria deles é pigmadurgado. Lá eu posto foto super maneira, tipo, essa daqui, é, é maneira mesmo. E, tipo, a gente tá quase com 100 seguidores, então, lembra do que eu falei, tipo, assim que a gente bater 100 seguidores no Instagram, eu vou soltar um vídeo falando, não, não, ó, falando, quer dizer, todo vídeo meu eu só que tô falando, mas, né, não tem nada a ver. Assim que eu bater 100 seguidores lá, eu vou soltar um vídeo reagindo aos meus vídeos mais antigos, então, tipo, vai ser muito engraçado e muito humilhante, mas vai ser legal. Ajuda lá, né? Eu também tenho o Snapchat, mas eu nem uso, é, arroba pigmadurgado com dois ós no final, e tem também a minha fanpage do Facebook, que, tipo, toda vez que sai vídeo, tá ligado, eu vou lá e aviso na fanpage. Então, tipo, você quer saber quando sai vídeo, mas o YouTube anda bem bugado e também você não tem Twitter, então, vai lá e curte a fanpage do Facebook e ativa as notificações, que você vai saber quando sai vídeo. Também se inscreve no meu canal secundário de games, que eu tô postando vídeo todo dia lá. Não, não todo dia, tá bom, sempre fala lá nos comentários, que eu tô mentindo, que eu não posto vídeo todo dia lá, tá ligado? É que, tipo, galera, não é só pegar a galera de uma gameplay, tá ligado? Tem que ter alguma coisa maneira, tem que ter algum jogo diferente e tal. Eu não gosto de gravar gameplay padrão, tá ligado? Tipo, sei lá, todo vídeo assim, sem um vídeo igual, tá ligado? Não tem graça. Então, tipo, muitas vezes eu deixo de postar vídeo pra poder pensar melhor e postar um vídeo legal. É, tô brincando, é que eu tô com falta de tempo mesmo, porque eu tô me dedicando muito a esse canal principal. Quando eu tiver com o tempo sobrando, eu vou começar a postar frequentemente lá, mas, por favor, se inscreve lá, tá ligado? Se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, por favor, deixa o like aí, por favor, bora bater 30 likes nesse vídeo, beleza? É isso aí, galerinha. Valeu, gente.